Olhe atentamente para Jesus. Autor, Pastor Márcio Baladão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. 1ª edição, fevereiro de 2013. Introdução. No coração de todo aquele que ouve a Palavra de Deus, precisa haver expectativa. Este coração precisa ser como um terreno fértil. Quando não há expectativa, a pessoa colhe aquilo que ela está alimentando. Mas quando há no coração expectativa de que Deus vai falar com ela, é diferente. Não existe um trecho na Bíblia que seja mais poderoso do que outro. Muitas pessoas deixam em suas casas a Bíblia aberta no livro de Salmos, especificamente no capítulo 91. Mas o livro de Bacuque não é diferente do de Salmos, ou seja, a fé cristã exclui qualquer tipo de superstição. Superdição é atribuirmos poderes espirituais a coisas naturais. Não há um texto na Bíblia que seja menos poderoso do que outro. Ao contrário, a Palavra do Senhor é viva e transformadora. Tudo que está na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. Se todos os milagres, os sinais de Jesus Cristo fez, tivessem sido registrados, diz o apóstolo João que nem o mundo inteiro caberia os livros que teriam sido escritos. Ele também diz que os que foram registrados são para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida. Um pastor me contou a história que é, na verdade, uma lição a do discípulo e do mestre. O discípulo perguntou ao mestre por que ele tinha que ler a Bíblia todos os dias. O mestre então pediu ao discípulo para descer, encher um balaio que estava no início do monte, com água e subindo novamente com ele, pois assim iria descobrir o motivo de ler a Bíblia. Esta ação de encher o balaio com água e subir ao monte se repetiu por algumas vezes. E o discípulo, apesar de não ter entendido, obedeceu ao mestre, até que este disse, olhe para o balaio que você vai entender. O discípulo olhou para o balaio e viu que ele estava limpo. De tanto que o encheu de água, toda a sujeira tinha ido embora. E assim acontece conosco. Somos lavados pela palavra. Muitas vezes podemos ler e não entender. Mas as escrituras dizem que a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Não há um momento sequer que ao lê-la ou ouvi-la nada aconteça, conforme registrado na palavra em Isaías, capítulo 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E assim, aquele discípulo custou a ter os olhos abertos ou a compreensão de que, à medida que este se esforçava, o balaio ficava cada vez mais limpo. Minha oração é para que a ministração contida neste audiolivro seja viva o coração de milhares e, potencialmente, milhões de pessoas que irão ouvi-la. Que suas vidas sejam transformadas, porque conhecer e andar com o Senhor é a aventura mais fascinante da nossa história. Peço que Ele me conceda graça, sabedoria e unção para que a sua palavra produza salvação, edificação, consolo, exortação e que realmente possamos ser cheios da vida do Senhor em nosso coração. Boa audição! Para quem você está olhando? O propósito de Deus é este, vida. E para demonstrar isso, vamos ler um dos milagres fantásticos de Jesus, pois tudo que vem do Senhor é glorioso. Em Atos, capítulo 3, versículos 1 ao 10, está escrito Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, Olha para nós! Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, Não possui nem prata, nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés de tornozelo se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Se olharmos de uma maneira bem simplista esse texto, vamos ver apenas um homem pedindo esmola junto a uma fortuna. Os historiadores dizem que essa porta do templo, chamada Formosa, media 25 metros de altura, 20 metros de largura, e era necessário o trabalho de 20 homens para abri-la e fechá-la, pois era de metal, coberta de ouro e prata. Na luz do dia, o sol ofuscava a vista. Era uma coisa linda, por isso chamava Formosa. Esse homem paralítico, coxo, era carregado e colocado junto a sua porta para pedir esmolas. No verso 3 lemos, Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que eles lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, Olha para nós. É como se Pedro e João respondessem, O que você está pedindo nós não temos, mas o que temos vamos te dar. E o que nós temos é mais precioso do que o prato e ouro. É o nome do Senhor Jesus. A expressão contida nesse texto que mais me impressiona é Olha para nós. Em Hebreus capítulo 12, os três primeiros versículos nos dizem que sobretudo o coração do homem precisa. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e estar sentado à destra do trono de Deus, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou o tamanho e a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Devemos olhar não para a placa da igreja ou doutrinas, mas para o autor e consumador da fé em Jesus. Em Isaías capítulo 45, verso 22, lemos Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Muitas vezes sofremos, enfrentamos dramas em nossa vida, porque deixamos de olhar para o Senhor, No início de nossa caminhada, temos prazer em olhar para Ele. Ficamos fascinados, apaixonados por Deus, porque não existe ninguém mais glorioso do que o Senhor. Mas, com o tempo, tudo isso pode deixar de existir, e, consequentemente, o fracasso pode nos alcançar. O que os seus olhos buscam? Em Mateus capítulo 14, verso 30, vemos Pedro caminhar sobre as águas. Um milagre! Isso porque Jesus estava sobre elas, e ele foi em direção ao Senhor. Enquanto Pedro caminhava e olhava para Jesus, tudo estava bem, pois o que mantinha Pedro caminhando sobre as águas não era o fato de as águas terem se tornado sólidas. O que não permitia Pedro afundar era o fato de seus olhos estarem fixos em Jesus. Assim nos diz o verso 30, reparando, porém, na força do vento teve medo, e, começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! Enquanto você caminha olhando para Jesus, que é o perfeito amor, que lança fora o medo, as circunstâncias mais absurdas podem existir, a terra derreter, você receber as notícias mais desgraçadas possíveis, nada disso o destruirá. Mas se você tirar os olhos dele e orar as circunstâncias, você sentirá como Pedro que reparou na força do vento e teve medo. O que mantinha Pedro andando sobre as águas era os seus olhos no Senhor. O medo vem quando tiramos os olhos do Senhor. É como uma criança que vê o Pai como o mais forte, o mais valente, o mais poderoso. Enquanto ela está junto ao Pai, não sente medo, mas se ficar sozinha, longe dele, pode ficar amedrontada. Em Lucas capítulo 22, a partir do verso 61, encontramos o relato de quando Pedro negou a Jesus. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando tiramos os olhos do Senhor, nos afastamos dele, mas ele não se afasta de nós. Pedro andava muito próximo ao Senhor, olhava nos olhos dele, mas no momento em que Jesus Cristo estava preso, prestes a ser levado para o Calvário, Pedro o negou de uma maneira tão vergonhosa. A passagem que lemos diz que Jesus fixou os olhos em Pedro. Jesus congelou o olhar em Pedro. Olhar que o constrangiu, e quebrou seu coração. Segundo o texto, Pedro saiu do local e chorou amargamente. Voltemos a Atos, capítulo 3, versos 3 e 4. Um homem coxo olhou para Pedro e João, viu que iam entrar no templo, implorava que eles lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse, olha para nós. Pedro experimentou olhar para o Senhor, e caminhou sobre as águas. Ele encontrou o olhar fixo de Jesus quando o remorso já o destruía por haver negado ao Senhor. Há aqueles que olham para Jesus e, de repente, em outro momento, olham também para o problema, para a necessidade. Mas não é assim que o Deus opera. Nossos olhos precisam estar fixos no Senhor. Caminhem com seus olhos fixos nele. Eles os olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Atentamente significa um olhar fixo, que não se desvia ou distrai. Conta-se a história de certo governador de uma cidade que tinha um método para libertar as pessoas que estavam presas, condenadas. Os prisioneiros tinham que encaminhar com um copo cheio de água de pelo menos 100 metros, sem que nenhuma gota caísse. E aquele que conseguisse realizar tal façanha era liberto. Somente uma pessoa conquistou vencer a prova e ganhar a liberdade. E muitos quiseram saber o que ele tinha feito para conseguir a vitória. Então, ele respondeu, Eu não tirava os meus olhos do copo. Já as outras pessoas não conseguiam porque olhava a volta delas. E a água derramava. Caíam gotas. O olhar fixo é um olhar que não é levado. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Diz o versículo 5, Quando o Senhor nos pedir para olhar para ele, sempre iremos receber algo. Em Gênesis, capítulo 22, versos 16 ao 18, está escrito assim, E disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão bendita todas as nações da terra, porquanto obedecesses a minha voz. Deus chamou Abraão e pediu que ele contasse as estrelas do céu. Eu não sei o que você busca com seus olhos, mas se os seus olhos buscam o Senhor, você tem tudo. Qual a sua expectativa? Infelizmente, às vezes, não conseguimos perceber o que Deus está fazendo. É preciso ter experiência com aquele moço que olhava para os discípulos desesperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda e, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram, deu um salto e se pôs em pé. Há normalmente dois tipos de pessoas, as que conservam caída e as que caíram, mas se levantaram. O pródigo caiu, mas ele se levantou. Davi caiu, mas se levantou. Pedro caiu, mas se levantou. A palavra diz que o justo cairá sete vezes, mas sete vezes se levantará. De um salto se pôs em pé. A fé no Senhor tem o poder de se levantar, quem quer que seja. Jesus disse a um paralítico de trinta e oito anos, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. A ordem de Jesus sempre foi essa, levanta-te. Jesus disse que não veio a esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fomega. Mateus capítulo 12 verso 20, ou seja, ele não veio quebrar quem já está quebrado. Ele não veio para pisar em quem já está pisado. Em Efésios capítulo 5 verso 14 está escrito, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te, dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós temos que viver de pé. O pessimismo tem derrubado muita gente, mas o Senhor tem o poder de levantar, de nos colocar de pé. Pedro, tomando aquele coxo pela mão direita, o levantou. Muitas vezes, aquele que quer se levantar precisa de ajuda. O coxo até poderia se levantar sozinho. Claro que precisaria de muito esforço para isso. Algumas pessoas vão para o Senhor de uma maneira natural, mas já outras precisam de ajuda. Que Deus possa usar a nossa mão direita para ajudar aqueles que querem se levantar. O que você tem refletido? Novamente o texto diz, e tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Se as pessoas não entrarem no templo, elas terão recebido apenas uma bênção. Existem pessoas que recebem uma bênção de Deus, mas logo se esquecem dela. Ou seja, aquilo que Deus faz é para integrar a pessoa com união no relacionamento com ele. E aquele homem entrou no templo louvando a Deus conforme nos ensina o Salmo 100, verso 4, que diz, Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhes graças é bem dizer-lhe o nome. Muitos entram com o coração tão seco e endurecido. O templo quer dizer a comunhão com Deus, a intimidade, o relacionamento com ele, a adoração a Deus, o compromisso, a igreja. Pedro e João conduziram aquele homem para o melhor lugar. Os dois o levaram para o templo. Em todo esse texto existem lições maravilhosas. Os nossos olhos devem estar postos em Jesus. A nossa fé cristã é o nosso relacionamento com o Senhor. Talvez as circunstâncias estejam lhe dizendo que você caiu e terá que viver caído. O filho pródigo estava caído e disse, Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A lembrança, a saudade do pai foi que o levantou. O que os seus colegas de trabalho veem em você? O que os vizinhos veem em você? O que os seus parentes veem em você? Deixe que eles vejam a doçura de Jesus. Deixe que eles vejam a compaixão de Jesus. O Senhor disse, Olhai para mim. Onde as pessoas vão para ver Jesus hoje? Um Jesus feito de ouro ou de prata? Um Jesus feito de gesso, pintado e levado ao forno? Um Jesus de areia e cimento? Não. As pessoas verão Jesus por meio da nossa vida, do nosso testemunho, dos valores deles demonstrados em nossa vida. Nós somos o corpo dele. A igreja é o corpo dele. Houve um momento em que os discípulos pediram a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Quem vê a mim, vê o Pai. Ser cristão não significa aquele que é da religião de Cristo, mas aquele que tem a vida do Senhor. O apóstolo Paulo disse, Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Podemos deixar muitas impressões nas pessoas. Em Colossenses, capítulo 3, vemos como devemos andar. O texto fala sobre a nossa união com Cristo. Veja, Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai coisas lá do alto. onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestos com Ele, em glória. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não bintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Colossenses capítulo 3 verso 1 a 11 Mas aquele homem ali, imobilizado, queria apenas uma esmola e a esmola é aquilo que sobra, que não tem valor, que não faz falta. Pedro e João disseram que não tinham o que ele queria, mas tinham o nome do Senhor e isso é tudo. Nós temos o Senhor na nossa vida. Os discípulos não foram embora, mas levantaram aquele homem e à medida que levantaram o milagre chegou. Muitas vezes nós queremos levantar somente após a perna ser esticada, mas é um processo e assim também acontece com as pessoas quando estendemos a nossa mão a elas. Olhando somente para Jesus, você pode estar junto à porta formosa, que é tão linda, agrada os olhos, mas não conserta suas pernas, não as coloca em pé. Deus está interessado em pessoas, vidas, e que elas fiquem de pé para que a vida delas e o prazer seja a alegria da comunhão com Ele, de estarem na casa do Senhor, saltando de alegria, de gozo. Não deixe que circunstâncias, algum mau testemunho roube de você aquilo que Deus tem para a sua vida e saiba que o que Ele tem é sempre melhor. No Velho Testamento, o Senhor não se refere a muitos detalhes, mas alguns deles. Ele tomou um momento histórico e trouxe para que se identificasse com o seu ministério. Em João, capítulo 3, versículos 14 e 15, está escrito E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que tudo que nele crê tenha vida eterna. Vida eterna não é uma quantidade de vida, mas uma qualidade de vida. Jesus Cristo disse E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. João, capítulo 17, verso 3. No livro de Números, capítulo 21, encontramos todos os detalhes desse acontecimento que Jesus menciona no versículo 4 a 9, que diz Então, partiram do monte Or pelo caminho do mar vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão, viu? Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Hávamos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés olhou para o povo e disse o Senhor a Moisés, Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que o mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e o pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a bronze, sarava. Milhões de judeus vagavam pelo deserto e houve um momento quando começaram a uma forma pecaminosa a murmurar. Murmurar significa dizer, se eu fosse Deus faria de maneira diferente. A murmuração é uma loucura. E por que o povo agiu assim? Murmurando? Deus permitiu que serpentes venenosas entrassem no meio do arraial. A proteção de Deus era sempre tão completa, tão absoluta, mas a murmuração, o pecado, fez com que essa brecha fosse aberta. Serpentes entraram, picaram as pessoas, logo o veneno surtiu efeito. Os cadáveres foram se amontoando, crianças, jovens e principalmente os velhos viveram uma situação horrível e pediram a Moisés ore a Deus para que ele tire as serpentes do nosso meio. E Deus disse a Moisés você fará uma serpente e o colocará na ponta de uma haste, no meio do arraial. E qualquer pessoa que estiver sendo ofendida por uma dessas serpentes, se olhar para a serpente de metal, ficará curada. Não era uma coisa muito lógica, mas Deus não trabalha segundo a lógica do homem. Era mais fácil ter um antídoto para o povo beber. Porém, o jeito de Deus agir é simples. Não existe complicação nenhuma em seguir ao Senhor. Qualquer um rico, pobre, inculto, que tivesse o veneno poderia olhar para a serpente e imediatamente ser curado. Imagine ali, alguém morrendo, uma febre horrível, o veneno trazendo seus efeitos e alguém chegando e dizendo, você não precisa morrer, a serpente também tinha me mordido, mas eu obedeci. Moisés fez a semente de metal para aquele que olhar para ela seja imediatamente curado. Alguém poderia dizer, isso é ilógico, irracional. Se fosse para passar alguma coisa, mas olhar apenas, é aquele que não acreditasse, iria morrer. Não porque Deus não providenciasse um meio de salvação, mas porque Ele negligenciou. Não é que você tenha que fazer alguma coisa. Nós fazemos boas obras, não para sermos salvos, mas nós praticamos boas obras porque somos salvos. Muitas pessoas acham que a salvação virar pelas boas obras que praticam não é verdade, por isso anula a cruz. Em Efésios, capítulo 2, verso 4, está escrito assim, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dEle, criados em Cristo para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Jesus Cristo disse, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que tudo que nele crê tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 14, Jesus Cristo foi levantado na cruz, nela Ele deu o seu sangue, deu a sua vida. A palavra diz, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiças de Deus. Segundo a Coríntios, capítulo 5, verso 21, o castigo que devia vir sobre mim e sobre você veio sobre Ele. A salvação é um gesto de olhar para Jesus, entendendo que Ele é o Filho de Deus, o Messias, que somente Ele pode libertar, curar e salvar uma pessoa, que somente Ele é Deus. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram e todas as trebas da terra se levantarão sobre Ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, verso 5 a 8. Deus abençoe. Pastor Márcio Baladão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. João, capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João, capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo, você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceito assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, a Rua Manoel Macedo, 360, Bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, gerência de comunicação www.lagoinha.com www.lagoinha.com